Música Mamãe Oxum, pode acontecer pra qualquer um A cabeça tonta, a sedução E não dou conta nunca mais do coração Meu coração E a lode, o lome man, o lome maior E a lode, e a lode, e a lode, e a lode, o lome man, o lome maior E a lode, mamãe Oxum Não vá me dizer que isso é tão comum Não existe amor que alucine assim Oh minha Oxum, não deixa de cuidar de mim Momento algum E a lode, o lome man, o lome maior E a lode, e a lode, e a lode, i Yeah Num instante sequer Pode cegar, mas na noite escura vem me guiar Vai dourando a lagoa E mergulha no fundo Já sabe o segredo que mora no medo do meu olhar Um olhar de mulher e alô, dê Olô, mimam, olô, mimaió Ia lô, dê Ia lô, dê Ia lô, dê Olô, mimam, olô, mimaió Ia lô, dê Ia lô, dê Olô, mimam, olô, mimaió Ia lô, dê Ia lô, dê Ia lô, dê Olô, mimam, olô, mimaió E a Lode E a Lode O Lome Mãe O Lome Maior E a Lode O Lode